Música Pai do Éden, ao vivo e exclusivo Meu irmão, neguinho Tá gostando da Pai do Éden, moleque? Fala um negócio pra tu, coisa de Deus só faz uma vez só, porque é perfeito igual ele Olha só que palavras, hein? Abençoado, receba, hein? É até você de novo aí Aí não me lembra, é uma vez que eu não me lembro Da hora Fui gravando? Fui gravando? Fui sacando também